Em agosto, o Planetário de Vitória está como programação especial para o público, sem necessidade de agendamento. As atividades acontecem toda sexta-feira, a partir das seis da tarde, no Campo de Goiabeiras, com opções para adultos e crianças. Mais detalhes você confere em planetarodevitória.ufs.br. No dia 19 de agosto, acontece em Cariacica, mais uma edição da Oficina Regional da Agricultura Familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar. O evento é destinado a nutricionistas, pequenos agricultores e profissionais da educação. As inscrições podem ser feitas até a véspera do evento. Saiba mais em secane.ufs.gmail.com O Jardim Botânico Palmarum, do Campo São Mateus, acabou de lançar uma revista com pesquisas e com curiosidades de plantas que fazem parte do seu acervo. O arquivo completo você confere em jardimbotanicopalmarum.ufs.br. O Jardim Botânico Palmarum